Bora, meus amores! Olha como a massa ficou maravilhosa da panqueca, gente! Vou deixar ela fritar um pouco, tá bom? Pra poder mostrar pra vocês aí. A receitinha, pessoal, é muito fácil. Vocês vão ver que ela fica muito saborosa, tá bom? Se vocês gostarem da massa mais branquinha ou mais moreninha, da preferência de vocês, tá? Aqui eu já vou tirar ela aqui, tô colocando aqui só pra montar pra vocês, tá bom? Vamos lá! Uma colher aqui de sopa, tá? Do molho, que eu gosto. O pessoal aqui em casa ama o molho, tá? Carne moída, ó, bastante carne moída, bem molhadinha aí na panqueca, tá bom, gente? Agora eu vou embrulhar pra vocês, tá? Eu ainda não sei aquela nova técnica de embrulhar a panqueca, tá bom, turminha? Olha que panqueca maravilhosa, pessoal, ó! Vou fatiar aqui pra vocês, pra vocês verem como a massa tá fofinha. Olha aqui, turma! Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like. Um beijo, até a próxima!